Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Gui Decapidevilli. Obrigada pela presença. É um prazer. Eu agradeço o convite da EBC para participar desse Conexão Ciência e trazer à sociedade algumas novas informações dos trabalhos da Embrapa. Vamos conversar daqui a pouco sobre fontes renováveis para a produção de biocombustíveis. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O biocombustível tem sido uma das alternativas para superar a dependência do petróleo e diminuir a poluição. Aqui no Brasil foram tomadas algumas medidas para que o combustível limpo se incorporasse ao nosso dia a dia. E a pesquisa tem sido fundamental para a descoberta de fontes energéticas naturais que se regeneram e não se esgotam. Então, quais são os tipos de biocombustíveis que nós temos hoje? Bom, o Brasil é uma referência no mundo pelo principal biocombustível que nós produzimos, que é o etanol. Esse é um combustível vindo de uma fonte renovável, a cana. Ela tem uma característica interessante porque ela não é uma competidora com alimentos, que é uma das principais barreiras para a produção de biocombustíveis hoje no mundo. É exatamente se usar matérias-primas que sejam úteis à alimentação para a produção de biocombustíveis. O que o Brasil sai na frente, pois possui inúmeras matérias-primas, inúmeras biomassas que podem ser alternativas para a produção de biocombustíveis. Além do etanol, quais são os outros biocombustíveis que nós temos? Bom, nós temos o biodiesel, o bioquerosene para a aviação. Nós podemos pensar em produtos da queima, como por exemplo se usa hoje a queima do bagaço da cana para a geração de energia elétrica. Então, basicamente seriam, quando a gente está falando de biocombustíveis, nós estamos falando principalmente do biodiesel, do bioquerosene e do etanol. Mas existem outras alternativas que pesquisas estão sendo desenvolvidas, como por exemplo o hidrogênio, a partir de processos termoquímicos para a produção de hidrogênio, para uso como fonte de energia. E como é que esses combustíveis limpos, eles são produzidos? Bom, basicamente o que se tem feito hoje, no caso do etanol, a cana de açúcar tem sido a principal matéria-prima. Se extrai o caldo da cana, se aplica um processo fermentativo, usando micro-organismos que hoje já estão disponíveis no mercado, o setor industrial todo se baseia principalmente numa espécie de levedura. E consegue então fazer o processo de fermentação. Já com o biodiesel, já há necessidade de se desenvolver algumas estratégias aplicadas a óleo. Então nós temos alguns processos químicos que nos permitem transformar o óleo extraído, por exemplo, da soja, ou de culturas como a macaúba, o babassu, o inajá e outras, que podem ser então transformadas no biodiesel. O bioquerosene, ele também é um combustível que vem nesse processo. E ele, digamos, seria um etapa um pouco mais à frente na produção do biodiesel, nós teríamos então a perspectiva de produção do bioquerosene, que é um combustível um pouco mais leve. Então durante o processo de produção, nós podemos isolar frações distintas nesse processo que nos permitam coletar esses diferentes combustíveis. E além da soja, quais são as espécies com maior potencial de produção do biodiesel, por exemplo? Bom, nós na Embrapa temos trabalhado inúmeras espécies que têm potencial para isso. Hoje em dia, a principal matéria-prima usada é a soja. Isso acontece por duas características. Primeiro, o principal produto que se quer da soja é o farelo, que é usado na nutrição animal. E todos nós dependemos disso. E o segundo produto é o óleo. Mas o óleo, por ele ser um óleo de pior qualidade, considerando questões nutricionais, ele é um óleo passível de ser transformado em biodiesel e é o que tem sido feito no Brasil hoje. Como o óleo tem um valor menor, ele se presta à produção de biodiesel e o biodiesel está sendo produzido dentro da lógica que o governo vem implementando hoje de se misturar ao diesel fóssil, aumentando então a participação desses biocombustíveis para tentar se reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E como é que está a situação do Brasil hoje em relação às pesquisas com os biocombustíveis? Bom, nós temos avançado muito nas pesquisas com biocombustíveis. O grande desafio hoje, principalmente quando nós falamos do bioquerosene, é que são os processos que vão permitir se produzir esses biocombustíveis. A coisa importante é que nós, o Brasil, diferencialmente, comparativamente ao resto do mundo, nós temos alternativas de matéria-prima. Nós temos inúmeras palmeiras oleaginosas, perenes, que produzem volumes muito grandes de óleo. O exemplo que a gente pode dar é o Dendê, a Macaúba, são plantas que podem produzir 5, 6 mil quilos de óleo por hectare. E esse óleo, ele pode ser convertido em biocombustíveis. O grande desafio hoje é trazer essas culturas para uma escala de produção, onde a gente possa explorar essa biomassa como real fonte de matéria-prima para a produção desses combustíveis. E esse é o trabalho que a Embrapa vem fazendo. Nós estamos tentando desenvolver o sistema de produção, tentando desenvolver, com o melhoramento genético, a disponibilização de materiais genéticos para a produção. Quer dizer, quando o agricultor precisar produzir, ele vai ter a semente disponível. Então, nós estamos trabalhando isso. O nosso trabalho, junto com outras unidades da Embrapa, tem sido no desenvolvimento da matéria-prima, nos programas de melhoramento dessas matérias-primas. E a Embrapa Agroenergia está, juntamente com essas unidades, fazendo o trabalho em relação aos processos. Como transformar esses óleos nos combustíveis que nos interessam lá na frente. Algumas matérias-primas, elas são cultivadas em determinadas regiões, né? A pesquisa, ela está trabalhando de forma regional, então, por conta disso? A Embrapa, ela é uma instituição muito ampla. Nós estamos, na maioria dos estados do país, tem pelo menos uma unidade da Embrapa. Essas matérias-primas, elas têm, principalmente essas palmeiras oleaginosas a que eu me referi, elas vieram descendo pelo continente, vindo do hemisfério norte, pela região do México, principalmente, passando pela América Central e chegando até o Brasil. Algumas delas se originaram, principalmente, aqui no nosso território. Então, são materiais nossos. Ou, digamos, no mínimo, materiais da região América. América do Sul, principalmente. Então, essas matérias-primas, elas, hoje, muitas delas, como, por exemplo, a carnaúba, como a macaúba, estão sendo exploradas na forma de extrativismo. E isso tem um papel muito importante para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar. Nós temos aí a história das catadeiras, que já tivemos várias matérias aí, em vários jornais e programas de televisão, mostrando o papel importante delas. Mas, o que é importante para nós é o seguinte, o fato dessas matérias-primas terem se originado nessa faixa de terra, que eu diria, que compreende as Américas, ela nos garante a disponibilidade de variabilidade genética. E isso, quando nós podemos coletar essa diversidade genética, colocarmos em bancos de pesquisa dentro da Embrapa, nós temos como desenvolver essa cultura na perspectiva da produção, de fato, agrícola sustentável e dentro de modelos que o nosso agricultor já é capaz de fazer. O nosso presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Lopes, ele faz algumas afirmações que eu considero super pertinentes. A primeira coisa que ele menciona, e na maioria das apresentações dele, é o fato de que o Brasil, ele, devido ao tipo de produtor que nós temos, que é altamente irresponsável, um produtor preparado para receber as tecnologias, e o que ele fala muito é isso, é que o Brasil é o que é hoje na agricultura, porque nós desenvolvemos o nosso trabalho sem nenhum precedente. Nós não tínhamos modelo a seguir. As empresas, os países do Hemisfério Norte tinham lá, os Estados Unidos, a Europa, até mesmo alguns países da Ásia, com modelos de produção, mas o Brasil não tinha. Nossas terras eram diferentes, nossas terras eram improdutivas, eram terras ácidas. E o Brasil, principalmente com o papel da Embrapa, das universidades federais, mas os institutos de pesquisa, nós, principalmente das de transferência, como a EMATER, as EPAMIGs, todas essas MIGs e TERs que nós temos no país, elas conseguiram difundir a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e por outros institutos e universidades, e agora nós temos condição de produzir a matéria-prima em solos que antes eram improdutivos. Isso é um exemplo com a soja. A soja começou lá no sul do país, numa região muito específica, e hoje ela domina a região centro-oeste. A mesma coisa nós estamos fazendo com outras culturas. Nós estamos trabalhando essas culturas para explorar o potencial dessas culturas e trazê-las, então, para os diferentes ambientes onde nós precisamos produzir. A região nordeste, ela carece de apoio para a produção agrícola. Ela tem desafios muito grandes a serem vencidos. A seca é um problema no nordeste, um problema muito grande. Hoje, a preocupação com a produção foca muito no uso da água. Nós temos que usar a água de forma eficiente. Então, trabalhos que nós estamos fazendo visam, por exemplo, produzir canas que sejam resistentes à seca. E nós lançamos mão tanto de programas de melhoramento genético convencional, quanto mecanismos da biotecnologia para a produção de plantas geneticamente modificadas. Existiu no passado toda uma preocupação com plantas geneticamente modificadas. Mas hoje a gente se mostra, e cada vez mais a gente consegue comprovar isso, que elas são altamente seguras. E tem feito um diferencial muito grande na produção brasileira. Então, o produtor, o pequeno principalmente, ele está se beneficiando dessa produção de energia renovável. Ele recebe algum tipo de incentivo nessa área? Olha, só a título de exemplo, o governo federal lançou o chamado selo social. E esse selo tem sido dado a empresas que consumem um certo volume de matéria-prima proveniente da agricultura familiar. Essas empresas que se adaptaram a isso, ganharam esse selo. E com esse selo, eles acabam ganhando várias vantagens, inclusive vantagens fiscais, que o governo oferece. Estratégias como essa podem permitir que a gente consiga viabilizar consideravelmente a produção dessas matérias-primas no nível da agricultura familiar. A gente não vai esquecer da importância das empresas de médio e grande porte. Essas têm o seu papel e elas são fundamentais para essa pujança que o país tem em termos de agricultura. Mas o governo vem dando um foco muito grande na agricultura familiar. Essa é uma alternativa para nós tirarmos a nossa população da miséria, sem dúvida nenhuma. grandes resultados, grandes projetos já têm ajudado a viabilizar isso. E essa parceria produtor e Embrapa, e universidades, e institutos de pesquisa, com certeza vai ajudar muito a esse sucesso. E a aviação, ela também tem sido o alvo das pesquisas. Os aviões estão entre os que mais poluem a atmosfera. O que tem sido feito para resolver esse problema? Juliana, eu não diria que são os que mais poluem. As empresas aéreas, elas têm uma contribuição que em torno de 3% da emissão de gases de efeito estufa. E elas estão realmente preocupadas em mudar esse cenário. O grande desafio que esse setor enfrenta hoje para a produção, para fazer uma mudança do uso do querosene fóssil para uma outra alternativa, que seria o bioquerosene, essa mudança, ela tem desafios. Eles estão dispostos a isso. Eles já deixaram bem claro para o setor que, se for fornecido a eles um bioquerosene que tenha um preço próximo ou igual ao que é o querosene fóssil, eles vão adotá-lo imediatamente. Porque hoje, sai muito mais caro produzir o bioquerosene do que o querosene? Do que o querosene. Porque nós já temos toda a estrutura feita para isso. O petróleo já está sendo explorado, já existem as técnicas, os processos de refinaria que permitem essa produção. E isso acaba ainda viabilizando o querosene fóssil. Mas as empresas aéreas, elas já estão totalmente sensibilizadas em relação a isso. Recentemente, foram feitas uma série de reuniões aqui no Brasil, coordenadas pela Boeing e pela Embraer, a nossa companhia de aviação, de produção de aviões. E a FAPESP, que é um órgão de fomento do estado de São Paulo. E eles fizeram todo um estudo para saber qual seria a real condição de se produzir o querosene de aviação no país. Então, isso mostra claramente a importância que vem sendo dada a essa mudança de matéria-prima como combustível para esses aviões que as empresas vêm tomando. E, para isso, estão sendo feitos estudos de diversas naturezas. Nós sabemos hoje que existem gargalos. Existem poucos processos hoje disponíveis para que a gente possa, de forma eficiente, transformar a matéria-prima em bioquerosene. Isso é algo que não é uma coisa trivial. E a matéria-prima hoje, se nós quiséssemos produzir bioquerosene hoje, a única matéria-prima disponível seria a soja. Mas, se a gente pensar que outros setores demandam, como o setor do biodiesel, acaba havendo uma concorrência entre os setores e a soja, se não tiver um aumento de produtividade, pode não atender a essa demanda. Então, não existe matéria-prima suficiente para a produção de bioquerosene. É, nesse momento, não. Mas o nosso trabalho na Embrapa é exatamente disponibilizarmos matérias-primas que possam ser incluídas nesse rol de matérias-primas para a produção desses combustíveis. Então, o trabalho que a gente vem fazendo é isso. Durante esses eventos que aconteceram, coordenados pela Boeing, Embraer e FAPESP, a Petrobras, um pesquisador da Petrobras, mostrou claramente que algumas dessas matérias-primas, algumas dessas palmeiras oleaginosas que eu mencionei anteriormente, como o babassu, já possuem características muito especiais para a produção de bioquerosene. Ela tem um comprimento, o óleo produzido nessa cultura, o babassu, ela tem um comprimento de cadeia que é apropriado à produção do querosene sem necessidade de passar por uma produção, algum tipo de processo que tem que ser feito antes do processo de produção propriamente dito. E isso acaba encarecendo o processo. Se nós temos uma matéria-prima que já pode ser convertida diretamente no bioquerosene, isso já reduz o preço. Se nós temos matérias-primas alternativas, com sistemas de produção desenvolvidos, para que elas possam ser produzidas nas diferentes regiões do país, porque não é trivial, uma matéria-prima que pode se dar muito bem no norte do país pode simplesmente não ter sucesso nenhum no sul do país. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de viabilizar essas culturas para que elas possam ser usadas. Estamos trabalhando junto, o setor privado já vem andando muito rapidamente com isso, alternativas de processos para uma conversão eficiente e economicamente viável dessas matérias-primas nesses biocombustíveis, principalmente o bioquerosene de aviação. E isso, quando for atingido, nós com certeza teremos a alternativa de fornecer a essas companhias aéreas essa alternativa. Como conversamos anteriormente, a Gol fez um voo experimental com um bioquerosene produzido a partir do refugio de óleos de fritura, óleo de cozinha, de estabelecimentos comerciais. A tendência daqui para frente vai ser essa, então? A produção de combustível para avião dessa forma? O que se busca é isso. Se nós vamos conseguir chegar lá num prazo de tempo curto, eu não saberia te dizer, eu acho que não. Nós precisaríamos aí de ainda um período de médio a longo prazo para que nós tenhamos as matérias-primas prontas e nós tenhamos processos eficientes e testados em escala para que a gente possa ver a viabilidade econômica. Juntando tudo isso, aí sim, a gente vai poder falar. O agricultor terá o material genético para produzir, a indústria terá o processo para converter essa matéria-prima no produto que é demandado e a indústria da aviação vai ter à sua disposição, então, um combustível ambientalmente amigável, vamos dizer assim. E como é que surgiu essa discussão de se produzir bioquerosene para aviões? Partiu da própria pesquisa? Partiu da própria indústria da aviação. Pesquisas já estavam sendo feitas pontualmente em algumas instituições, instituições como a Universidade de Campinas, a própria Embrapa, a COP no Rio de Janeiro. Então, são instituições que já vêm trabalhando com alternativas. Mas essa demanda começou a ficar premente quando o próprio setor viu a importância de demandar a produção desses combustíveis, para que eles possam, de fato, substituir o combustível que é poluidor por um combustível que seja ambientalmente amigável. Então, é algo que ainda não está disponível no mercado. Nós temos esse combustível no mercado, mas em quantidades pequenas e ainda produzidos de forma sem viabilidade econômica. A própria Gol, venho testando, a Gol, a Azul e outras empresas já fizeram testes anteriores com o biocombustível, por exemplo, vindo de pinhão manso. Nos Estados Unidos, tem uma empresa lá que está produzindo, a partir de microalgas, biocombustíveis que são usados pelo exército americano. Então, a importância é que o Brasil detém a coisa mais importante, que é a matéria-prima. Por fato de nós termos isso, vale a pena investirmos no desenvolvimento de processos e, no desenvolvimento desses processos, estarmos ofertando ao setor o biocombustível no futuro para que ele possa utilizá-lo. Já se comprovou a segurança do bioquerosene, por exemplo? Já foram feitos testes que mostram que, realmente, a emissão de gases é muito inferior ao que é com o combustível fóssil. O setor aéreo internacional se comprometeu em reduzir em 50% até 2050 as emissões de gases de efeito estúdio. Isso vai ser possível até lá? Acredito que sim, até 2050. Porque o que é o grande desafio? As matérias-primas. Se nós estamos trabalhando com soja, é uma matéria-prima de ciclo curto, mas ela tem um limite de expansão no país em termos de produção. Ela vai ser capaz de aumentar a produção muito ainda, mas a demanda de biocombustível de aviação é de bilhões e bilhões de litros. É algo assustador, porque o avião consome muito desse combustível. Então, se nós temos as matérias-primas preparadas para poder serem transformadas e se nós temos os processos para transformação, eu acredito que de agora, 2013, 2014 quase, até 2050, vai existir tempo suficiente para os programas de melhoramento disponibilizarem materiais genéticos. Vai haver tempo suficiente para o setor industrial, o setor de pesquisa desenvolverem os processos de conversão e aí sim, nessa época, que se começar, talvez até antes a gente já comece a adicionar. Não vai ser uma mudança de 50% de uma hora para outra. Vai se adicionar 5%, 10%, 20%, até porque existem normas de como esses aviões podem voar. Nos primeiros testes é só uma turbina que é alimentada com aquele combustível, por questões de segurança. É um pouco mais complexo em relação ao biodiesel. Sim, é um pouco mais... A produção em si, eu não acredito que seja mais complexa, não. Mas a viabilidade econômica é que é o desafio, porque hoje nós já produzimos o biocombustível com o biodiesel com viabilidade econômica. Mas o biogerosene ainda é um desafio. Mas eu acredito que a ciência vai rapidamente resolver esse problema. E a descoberta do pré-sal, ela pode comprometer de alguma forma as pesquisas nessa área? Na minha visão, o pré-sal, ele deveria ser, e como parece que o governo está fazendo, ele deveria ser a nossa poupança. Eu acredito muito nisso. O Brasil tem hidroelétricas, o Brasil tem vento suficiente para viabilizar a produção eólica. Nós temos sol suficiente para utilizarmos a energia solar. Nós temos as biomassas para utilizarmos as biomassas. Então, por que não vender esse pré-sal para países que nunca vão ter essas alternativas e vão ser sempre dependentes do combustível fóssil, enriquecermos o país com isso e usarmos na nossa matriz o que nós temos em abundância, que é totalmente sustentável. Então, essa é a minha visão. Eu acredito, sim, que o foco no pré-sal possa, de alguma forma, desacelerar. Mas se nós tivermos políticas governamentais que direcionem para que nós possamos explorar as fontes sustentáveis de produção de energia em alternativa a essas fósseis e a gente usar isso como uma poupança ou até mesmo como suprindo outros países e enriquecendo com isso, eu acho que nós só temos a ganhar. E como é que está o Brasil em relação a outros países, com as pesquisas nessa área de agroenergia? Olha, nós somos os países pioneiros, nós somos os primeiros a produzir biocombustíveis, nós temos as matérias-primas preparadas para isso, estamos trabalhando outras matérias-primas preparadas para deixá-las preparadas para isso. Então, eu acredito que nenhum país tem hoje condição de equiparar o Brasil. Claro, países como Estados Unidos, países da Europa, como Alemanha, são países altamente tecnificados, eles têm domínio tecnológico. Mas, como eu falei inicialmente, o nosso diferencial no avanço agrícola nos permite hoje estarmos num patamar que quase ninguém consegue equiparar. Então, as perspectivas para o futuro são as melhores. Eu diria que são excelentes. O Brasil tem riqueza na sua mão. Nós precisamos usar isso de forma inteligente. O pré-sal é uma grande oportunidade para esse país se tornar um país de primeiro mundo. É uma grande oportunidade para tirarmos os nossos pobres da miséria, para apoiarmos os nossos agricultores familiares, para que eles tenham ganhos reais, para que eles vivam em condições dignas, para que as nossas catadeiras possam se associar em cooperativas que realmente tragam lucro, que elas possam ganhar com o benefício do trabalho que elas fazem, que é árduo. E a Embrapa ajudando a produzir, inclusive ajudando a esses pequenos produtores a criarem os seus sistemas de produção, eles mesmos explorarem isso e exportar isso para o mundo afora. O mundo, a Europa principalmente, vem demandando hoje que o máximo que nós podemos misturar de biocombustíveis provenientes de fontes alimentícias no biodiesel ou no diesel é no máximo 5%. Se essa regra prevalece, qualquer outra cultura alimentícia, como por exemplo o Dendê, cujo óleo é o principal óleo consumido no mundo, acabam tendo dificuldades em se estabelecer como matérias-primas para a produção de biocombustíveis. Então nós temos a obrigação de buscarmos outras alternativas. E o que a Embrapa Agroenergia, com as outras unidades da Embrapa, estamos fazendo exatamente disponibilizar essas matérias-primas, para que elas possam então servir de matéria-prima. Ok, Gui, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer, podem contar conosco, não há outra oportunidade, sempre que quiserem. Ok, obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui. E o Conexão ciência fica por aqui. E o Conexão ciência fica por aqui. Obrigado.